Olá gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim fazer o vídeo de favoritos do mês de junho. É, estamos no meio do ano já, né? Inacreditável. Pois bem, eu tenho pouca coisa esse mês, eu não mudei muita minha rotina de produtos, então vou mostrar algumas coisas que eu usei, assim, de diferente. E vai ser bem rapidinho, tá? Eu prometo. Então eu vou começar. A base que eu mais usei esse mês foi essa daqui, a Stay Matte, da Rimmel London. Essa daqui, ó, que é uma base em mousse. E essa base, ela é ótima, ela é a base mais seca que eu já testei na vida. E a minha pele é muito oleosa, e como vocês sabem, eu moro no Rio de Janeiro, moro perto da praia, e aqui é muito quente, muito úmido. E, gente, qualquer base, eu saio na rua, o troço já começa a derreter, porque é muito calor. E a gente tá no inverno aqui, mas parece que não tá, sabe? Parece que é verão. É uma coisa absurda, né? O calor daqui é terrível. Então, a base que eu mais tenho usada é essa, ou a Studio Fix a pó, tá? Que é essa daqui. A minha cor é NC15, na Studio Fix, e na Stay Matte é a Light Ivory 091. Então, essas bases foram as que eu mais usei. E essa aqui, porque é um pó, então, super seco. Apesar que, assim, mesmo sendo um pó, eu tenho que retocar ao longo do dia, porque minha pele fica oleosa depois de algumas horas, com ambas as bases, com qualquer base. Se você tem pele oleosa e mora num lugar quente, como eu, você vai ter que ficar retocando o pó durante o dia, ou passando aqueles lencinhos pra tirar a oleosidade da pele, isso é normal, tá? Mas eu acho que essas bases são muito boas pro clima daqui. Até no inverno, tá, gente? É inacreditável. Até no inverno eu não tô conseguindo usar bases mais, assim... Não oleosas, mas que não ficam tão secas no meu rosto, ok? E de corretivo, que eu mais usei, o meu da vida, é esse aqui, o Studio Finish, da MAC, que eu acho que é o meu preferido, gente, pras olheiras, porque ele é o que cobre mais. E ele é sequinho, ele tem uma... A cobertura dele é absurda, e como ele é bem sequinho, eu acho que ele tem uma duração legal e tal. Eu adoro esse corretivo, né? Eu sou suspeita. E o outro também que eu usei bastante foi o Glamouflage, da Hard Candy. Também tem uma super cobertura. E como eu tenho problema, eu tenho muita olheira, então pra mim tem que ser um corretivo, assim, bem potente, sabe? Pra tirar as olheiras mesmo. E aí, então, continuando, o que eu mais usei também esse mês foi esse blush aqui da B.A. Cosmetics, que é o Tulip, tá? É um duozinho de blush. Vem duas cores. Essa aqui é mate, essa aqui é shimmer. E as duas cores são lindas, mas essa daqui ainda é a que eu mais uso, que é um coral muito bonito e é mate. Então, pro dia a dia eu prefiro mate. Eu não gosto muito de blush shimmer pro dia a dia, eu prefiro mais pra noite. Mas é outra cor também é muito bonita, eu tô adorando esse duo, é muito, muito bom. Vende lá na Mania Vaidosa, tá? Loja parceira aqui do canal. Tem o link aqui no box de informações pra vocês, com desconto, direitinho. Usei bastante esse lápis aqui, que eu adoro, que é o da Bourjois, o Contour Clubbing Waterproof. Eu adoro coisa à prova d'água, né? Sempre digo isso pra vocês, eu uso máscara à prova d'água, e tudo à prova d'água. Delineador, lápis, adoro. Porque pra mim tem que ter longa duração, como eu falei, aqui é muito quente, tudo derrete, então tem que ser assim. Tem jeito. E esse aqui é na cor 41 Black Party, que é o preto, normal. E ele é um lapizinho que é em gel, então dá super pra você fazer delineado, ele é muito, muito bom. E a duração é incrível, até na linha d'água ele dura bastante. E o outro delineador que eu adorei, que eu comprei há pouco tempo também, foi esse aqui da Quentice Berenice, que é o delineador em gel deles, eu acho que só existe nessa cor, que é o pretom, preto, e vem com um pincelzinho em cima, que até agora eu não usei esse pincel. Mas, sei lá, se tiver na bolsa, né, ou numa viagem, acho que é super útil. Então eu achei ele bem legalzinho, assim, dura bastante, é a prova d'água realmente, então super deu certo comigo. E de paleta, né, pra fechar, eu acho que é só isso, gente, que eu tenho esse mês incrível, né, eu tô bem, né. Como vocês estão vendo, eu tô com camisa da seleção, eu tô com maquiagem da copa, né, tudo Brasil aqui, né. E a paleta que eu mais usei foi essa daqui da Venas, que já até apagou a frente da minha, e ela é toda mate, e tem essas cores, ó, vários tons de verde, tem azul, preto, branquinho, tem marrom, tem roxo, rosa, coral, amarelo. E eu adoro essa paleta, ela é bem pigmentada, as sombras são muito bonitas, essa aqui é a 01. Então, como eu fiz muita maquiagem, em todo jogo do Brasil eu faço uma maquiagem diferente, e como tá dando sorte, eu vou continuar fazendo. Então, eu tenho usado muito essa paleta, porque ela tem as cores da copa, ela tem verde, ela tem azul, tem amarelo, tem tudo, né. Então, adoro ela, foi até presente de uma seguidora minha, a Lana Frazão, eu adoro, adoro mesmo essa paleta, eu já usei muito, a maioria das sombras já tá fundinha aqui, porque eu realmente uso ela, eu adoro sombra mate. E pro dia a dia, né, lógico que eu não saia assim na rua, eu usei muito a minha paleta, que eu já mostrei diversas vezes aqui no canal pra vocês, que é da Givenchy, ela é a 55 Tempting Chocolate. E ela é uma paleta com cores marrons e douradas, então, pro dia a dia é perfeita, ela tem, tipo, vários tons de marrom, tanto mate como shimmer, tá. Essas três aqui são mates e as outras marrons são shimmery, são mescladas, né, e tem duas douradas aqui, que também são lindas, né. Eu adoro essa paleta, assim, pra usar no dia a dia, que é bem neutra, ela é pequenininha, pra levar na bolsa também. Foi só isso mesmo de favorito esse mês, não tive muita coisa. Máscara de cílios, continuo usando as mesmas, batom. Eu tenho, sim, batom favorito do inverno, né, mas eu fiz um vídeo só disso. Então, vocês procurem aqui no canal, vou deixar o link pra vocês, tá, pra facilitar. E, então, se vocês quiserem saber quais são os batons que eu usei bastante nesse último mês, nessa época de outono e inverno, tem um vídeo só falando disso. Então, eu não vou falar aqui pra não ficar um vídeo longo, desnecessário, ficar repetindo a mesma coisa, tá. Se você gostou, não deixa de dar o joinha pra mim, clica aí em gostei, dá aquela forcinha. Se ainda não é inscrito no canal, se é a sua primeira vez aqui, seja muito bem-vinda ou bem-vindo. E se inscreve, né, pra você ficar sempre por dentro de novos vídeos, tá sempre acompanhando as novidades por aqui, tá. É só clicar no botãozinho aqui de baixo. Um super beijo e até a próxima. Tchau, tchau.